Olá, irmãos e irmãs, eu me chamo Vinícius, sou o seminarista propedeuta de Nossa Diocese. Sou natural da paródia de Nossa Senhora da Piedade, em Rio Claro. Sou aqui para contar um pouquinho da história de Nossa Senhora de Fátima, ou melhor, da aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal, no ano de 1917. A aparição se deu início, através de um anjo, por volta dos anos de 1916. E o anjo apareceu a três pastorinhos, a Lúcia Santos e seus primos maternos, Jacinta Martos e Francisco Martos. Jacinta tinha sete anos, a mais nova, Francisco tinha oito e Lúcia tinha dez anos de idade, quando o anjo apareceu. O anjo ensinou aquelas crianças a terem profunda piedade a Jesus Eucarístico, profunda devoção, e a rezar orações, até como é que nós costumamos rezar nos momentos das nossas adorações, que é, meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não usam. E, no ano de 1917, aparece pela primeira vez Nossa Senhora, aqueles três pastorzinhos. Nossa Senhora apareceu seis vezes durante o ano, todos os meses, no dia 13 daquele mesmo ano, exceto no dia 13 de agosto, porque as crianças foram presas, e nos dias 18 de agosto Nossa Senhora aparece. Nossa Senhora aparece desde o primeiro dia, chamando aquelas crianças a rezarem pela conversão dos pecadores, e a se doarem uma entrega maior a Deus. Tanto é que Nossa Senhora, quando aparece pela primeira vez no dia 13 de maio, ela diz, quereis vos oferecer a Deus, ou seja, quereis fazer uma maior doação a Deus. Nossa Senhora ensina aquelas crianças a terem uma grande devoção ao Santo Rosário, a rezar no Santo Rosário diariamente, pela conversão dos pecadores, e pelos ultrajos cometidos ao Imaculado Coração de Maria. Por isso, meus irmãos, em Nossa Diocese, temos uma paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Fica, em Resende. Então, eu convido vocês a pesquisar, logo depois da pandemia, a visitar esta comunidade. Também, neste período de pandemia, aproveitarmos para estudar, para se aprofundar nas aparições, em tudo aquilo que Nossa Senhora falou, aqueles pastorinhos. Por isso, nós rezemos, consagrando a nossa vida a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.